Quando é dia e a lua de noite, nos contam que Deus é amor É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor Quão grande amor nosso Deus nos tem dado, Ele nos fez filhos seus Pois como alguém que vivia em pecado, podia esperar essa graça de Deus E foi tão intenso esse amor, que o Seu próprio Filho entregou Deu-nos direito a uma vida melhor, e o caminho do céu nos mostrou Quando eu ouço o cântico dos passarinhos, eu leio que Deus é amor Na espuma das ondas que vão e que voltam, repete insistente que Deus é amor E foi tão intenso esse amor, que o Seu próprio Filho entregou Deu-nos direito a uma vida melhor, e o caminho do céu nos mostrou E o caminho do céu nos mostrou Você acredita em Deus? Então você acredita em milagres?